Fala meu amigo, fala minha amiga, finalmente, finalmente o esporte volta a vencer uma partida no campeonato brasileiro. Vence o Atlético Goianiense e principalmente convence fazendo uma grande partida, uma partida sensacional, onde só deu o esporte no jogo inteiro. O esporte que foi senhor da partida conseguiu uma vitória que coloca o esporte ainda na briga para se manter na Série A. O pulso ainda pulsa e Jason, de verdade, nunca morre. Eu vou estar falando sobre esse jogaço do esporte, mas eu quero te pedir antes, cara, se você não é inscrito aqui, clica nesse botãozinho de se inscrever, porque a maioria das pessoas que assistem o vídeo aqui não são inscritos no canal, cara. Então, para dar essa moral para a gente aqui, clica no botão de se inscrever, deixa teu like e agora que você já fez tudo isso, vamos lá falar dessa vitória gigante do esporte em Recife. Vamos lá. O esporte volta a atuar numa partida com o que ele tem de melhor, tirando o Everaldo, que infelizmente machucado, não foi sequer relacionado novamente. O esporte entrou novamente com o Sabino, com o Marcão, com o Hernanes, com o seu time realmente completo, que conseguiu trazer esse grande jogo para o esporte, porque as vitórias que o esporte tinha no campeonato, na era Florentino, foram com esse time. Então, era importante que esse time voltasse a estar disponível para o Gustavo Florentino. O esporte começou o jogo atacando muito forte, conseguindo criar grandes jogadas com o Gustavo, que para mim foi o grande jogador do esporte no campo, por mais que errasse algumas finalizações, por mais que tentasse ali, em alguns momentos tinha que soltar a bola, mas acabava não soltando, mas ele conseguiu criar as melhores jogadas do esporte. E logo no início do jogo, o esporte abriu o placar com o Mikael, numa jogada com o Gustavo, soltando para o Sander, que cruza para o Mikael, ele faz o pivô, vira, faz o gol, só que o VAR dá impedimento por milímetros, e de fato, se a gente analisar, tirando o clubismo, de fato, a bola estava realmente impedida. Detalhe, que nesse jogo, nesse gol que ele fez, ele colocou a máscara do Jason, a máscara da capa desse vídeo, que inclusive não é permitido, inclusive ele levaria um amarelo. Vou falar mais para frente sobre a máscara do Jason, que acabou atrapalhando o esporte. Mas o esporte teve esse gol anulado, mesmo assim, teve muita, muita pressão no campo defensivo do Atlético Goianiense, só que aí um pouco desorganizado, não conseguia acertar o penúltimo e último passe do jogo, fazendo assim com que o primeiro tempo terminasse em 0x0, inclusive o próprio... mas com o esporte jogando muito bem, colocando uma pressão muito grande no jogo. O segundo tempo, o esporte começou da mesma forma. O Atlético Goianiense até colocou o João Paulo, que entrou muito bem no jogo, mas não conseguiu levar tanta pressão. Logo no início do segundo tempo, o Zé Welleson coloca uma bola na trave, mostrando que, de fato, o esporte estava buscando o gol a todo momento, no travessão, a bola do Zé Welleson. E não deu outra, né? Numa grande jogada do Gustavo pela ponta direita, ele é derrubado, pênalti, e aí sim o Mikael cobra e faz o gol, fazendo aí a vitória do esporte nesse gol de pênalti. Detalhe, nesse gol de pênalti, quando ele foi comemorar novamente, ele colocou a máscara. E aí, pra mim, foi uma falha da diretoria do esporte, da comissão técnica do esporte, de ter aceitado isso. Porque ele levou o amarelo, e com esse amarelo, ele tá suspenso, não em frente ao Fluminense, nem ele, nem o Gustavo. Gustavo levou no campo, né? Mas o Mikael levou ali na comemoração. Poderia ter sido evitado esse amarelo. É um desfalque muito grande pro esporte. O Florentino vai ter que improvisar. Provavelmente o Tredes vai jogar como centroavante. Não é a mesma coisa. O Tredes não vem bem, não vem fazendo uma boa temporada. E pra fechar esse jogo sensacional do esporte, num contra-ataque com o Paulinho Mocelin, ele cruza pro Mikael sozinho na área, que domina no peito, bate de primeiro, um golaço de voleio, mostrando que Mikael, é sim, junto com o Gustavo, são os dois caras do esporte. São os caras que realmente entregam, são os monstros do esporte. Mas, falando do jogo, foi uma grande vitória do esporte. De fato, ele vence e convence. O esporte agora vai pra 30 pontos, ultrapassa o Juventude no número de vitórias, e agora tá a 3 pontos de sair da zona do rebaixamento. Como eu falei, vai enfrentar o Fluminense no Maracanã no próximo sábado. Tem a obrigação também de buscar mais uma vitória. Não tem momento ruim agora pro esporte. Ele precisa, de fato, correr atrás das vitórias. Mas o esporte venceu e convenceu, e é muito importante esse convencimento pra dar esperanças pro próprio elenco e pra dar esperança pro torcedor, que já vinha cabisbaixo, eu mesmo já tava meio ali, Será que vai? Será que não vai? Essa vitória já deu um novo ânimo. Vamos torcer agora pra que, nessa semana, agora, o Gustavo Florentino consiga organizar o time com esse desfalques que vai ter, pra tentar buscar mais alguma coisa de diferente contra o Fluminense. Quem sabe mais uma vitória que o Fluminense também não é lá essas coisas todas, né? Tá fazendo um campeonato ok, mas não é lá essas coisas todas. Então o esporte tem, sim, condições de buscar a vitória. Mas o esporte venceu e convenceu, e eu quero ver a tua opinião. O que é que você acha? Você gostou desse jogo? Comenta aqui. Você acha que não, que foi um jogo ruim, que o esporte não mereceu ganhar? Comenta aqui também, sem problema. Vamos fazer aquele debate sadio de sempre. E se você não tá inscrito aqui, clica no botão de se inscrever, deixa o teu like, que eu tô trazendo informações todo dia do esporte. E é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Um abraço pra todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.